Na escuridão da vida, tentando encontrar pra lhe uma razão Foi então que despretei pra vida, encontrei guarida com Jesus no coração Bom dia! 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 por ter passado, mas admito de que não sou bom em nada, mas Jesus Cristo é bom e ele nos ensina todas as coisas, eu tive prova disso e fui aprovado, a média mínima é 7, fui aprovado com 7.67, meu filho Davi foi aprovado com 8.25, mas está na benção, o importante é que fomos aprovados pela misericórdia do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a Ivânia, que está conosco nessa manhã, bom dia Ivânia, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco, as meninas também, a Lara, a Juliana e a mamãe Ângela, que nos ouve todas as manhãs, nosso bom dia, muito obrigado pelo carinho de vocês, também conosco nessa manhã, o André, grande beijo aí André, Deus te abençoe, você mora no coração do Rubão, valeu? Lá do esquerdo do peito do Rubão, você reside, viu Andrezão, abraço querido, bom dia. A nossa próxima canção é a canção preferida de alguém lá, de São José do Rio Preto, será que ela sabe qual é a música que vai tocar? Elaine de Jesus, abra o coração. Abra o seu coração Deixe Deus falar contigo Ele diz que terminou Ele diz que acabou O inimigo está vencido Põe agora Tua fé Em Jesus de Nazaré Em Jesus de Nazaré E esqueça Sua luta Vê se agora me escuta O teu Deus está aqui Passe pela luta Cantando ao Senhor Passe pela jovem Exaltando o amor Passe na fornalha Que ele vai estalar Ele pisa na praça Pra lá e pra cá Você tem um Deus Que escreve e apaga Derruba o inimigo Nas nossas almas Mesmo se na cova do leão Você está Ele é o leão Da tribo de Judá Põe agora A tua fé Em Jesus de Nazaré E esqueça Sua luta Vê se agora me escuta O teu Deus Está aqui Passe pela luta Cantando ao Senhor Passe pela prova Exaltando o amor Passe na fornalha Que ele vai estalar Ele pisa na brasa Pra lá e pra cá Você tem um Deus Que escreve e apaga Derruba o inimigo Nas nossas almas Mesmo se na cova do leão Você está Ele é o leão Da tribo de Judá Passe pela luta Que eu não vou ser Passe pela prova Que eu não vou ser Passe pela prova Olha que ele vai estalar Ele pisa na brasa Pra lá e pra cá Você tem um Deus Que escreve e apaga Derruba o inimigo Nas nossas almas Mesmo se na cova do leão Você está Ele é o leão Da tribo de Judá Só ele é o leão Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Programa Mundo com Deus Graças a bom Deus Abra o coração Com a Elaine de Jesus Benção de nosso Deus É gente Natal está aí O Natal está aí E Nós devemos estar preparados Preparados para o Natal Eu vejo muita gente Na correria Na correria da faxina Na correria de comprar o presente Na correria de De tantas outras coisas Tantas Tantas Ocupações Que no fundo No fundo Acabam nos levando a nada Eu vejo gente Se estressando Por causa de limpeza Por causa da Da janela Que tem que limpar Porque tem que pintar A casa de novo Porque Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo E a nossa casa interior Como fica Fica do jeito que está Não Não preparamos É O nosso coração Para o nascimento Do Jesus menino Em nós Nosso coração tem que estar preparado Presente É uma tradição Pinheirinho Feitinho Guirlanda Eu respeito É lógico Mas na minha casa Não tem nada disso não Amém Eu respeito Quem faz Mas Eu não Eu não encontro O respaldo Bíblico Algum Para comemorar o Natal A Páscoa sim Né A Páscoa sim Eu encontro o respaldo bíblico Porque Páscoa Significa passagem Mas Natal O meu Natal O meu Natal Pode ser diferente do seu Né Totalmente Meu Natal Não é no mês de dezembro Mas Eu digo e repito Eu respeito Mas que nós devemos estar preparados E preparados E preparando sim Para o nascimento Daquele que Pode nos trazer Pode e nos traz A libertação O menino Jesus Ele precisa nascer Dentro de mim Dentro de você Para que nós Realmente sejamos Pessoas livres João 8 32 Dizem Conhecereis a verdade E esta Vos libertará 9 horas e 48 minutos Agora 9 e 48 Programa Amanhã com Deus Hoje Sabadão 8 de dezembro De 2012 17 dias do Natal Muito obrigado Para você que está comigo No TV online Deus te abençoe Nós vamos ouvir Mais uma canção Com Nelson Nede E nós voltamos Na sequência Com a irmã Margarete Com a reflexão Para hoje Programa Amanhã com Deus Melodia Você e eu Um caso de amor Nelson Nede Cantando Quando eu falo De Jesus Na Melodia Web Rádio Manhã com Deus Apresentação Rubens e Margarete Manhã com Deus É Natal E nós da Melodia Web Rádio Na pessoa de Rubens Alexandre Queremos agradecer o carinho De todos E convidar-lhes A estar conosco No próximo ano Verdadeiramente Nosso carinho Nosso afetuoso abraço Seguido dos votos De muita paz Saúde e felicidades E que os sonhos Todos eles Sejam concretizados No ano que está por vir Feliz Natal E um próspero ano novo Melodia Web Rádio A sua rádio na internet Itajaí Santa Catarina Brasil Melodia Web Rádio Um jeito gospel De fazer rádio Melodia Web Rádio Itajaí Santa Catarina Melodia Web Rádio A boa notícia virá Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto as mãos Que me tem abençoado Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E um milagre se produz Toda vez que a gente ora Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Morre em Cernat Pelo nome de Jesus ей- thorough garage Eu te amo Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto o seu de novo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive no desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E o milagre se produz Cada vez que a gente ora Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Programa Manhã com Deus Graças a Deus O André está aqui Está cheio de pôs Acordou cedinho Esse menino trabalhador Acordou cedo Já foi trabalhar E passou por aqui Para estar conosco aqui Durante o programa Amanhã com Deus Está na retaguarda Valeu Grande abraço André 9h55 Agora vamos ouvir a vinheta Da abertura da reflexão E nós já retornamos com a reflexão Para hoje com a irmã Margarete A reflexão para hoje com a irmã Margarete Graças a Deus o calor aqui está uma coisa fabulosa Falando nisso né Temos tido Tem acontecido aí dias de calor Muito calor mesmo Ontem me disseram que a sensação térmica em Blumenau Era 45 graus 45 graus Eu lembro de ter passado por uma sensação térmica desse tipo Calor assim só no ano de 89 Quando estive lá em Rondônia A minha Margarete também esteve lá e Pôde sentir na pele O calor foi mês de dezembro que estivesse lá Novembro Não lembra né Foi por aí nessa época Mas olha calor Barbaridade Mas nós não estamos aqui para falar do tempo né Nem do clima né E a irmã Margarete já está aqui preparada Sorridente Os olhos brilhando Bom dia esposa Você toma uma benção Bom dia Rubens Tudo bem Bom dia a todos os ouvintes E por que esse disparo de risada Essa risada Essa risada interior que exteriorizou Por que Rubens? Porque você Você disse que os meus olhos estavam brilhando Então E ao ouvir esse louvor aí do Nelson Ed Eu Essa alegria é quando eu falo de Jesus Como dizia esse louvor ali Ouvindo louvor Eu me identifico muito neste louvor Porque eu tenho uma alegria muito grande Eu sinto algo no meu interior Então só um minutinho Só um minutinho Só um pedacinho dessa aqui então E aí E aí E aí Sinto uma alegria no meu coração Quando falo de Jesus para alguém A Seara é grande A Seara é grande E o Ceifeiro são poucos Venha você também Sorria para a vida Sorria para a vida Abraça o seu irmão Passa do canto Uma grande canção Joga em sua rede No Rio da Vida E se é a única saída Para ser feliz Aleluia Glória a Deus Tem gente de braços Aleluia Glória a Deus Quero louvar a Deus nessa manhã junto com você Essa aí foi boa né? Foi Mas eu gosto muito mais ainda Rubens daquela do Mais light né? Do Nelson Neto né? Mais amém Mais espiritual né? Mais espiritual Espiritual Espiritualiza tudo né Rubens? André que o diga né André? O Rubens Eu creio que o André também O André também Às vezes ele dá assim uma Mas os meus filhos Meu esposo ele diz mãe Muitas vezes ele diz mãe Você espiritualiza muito as coisas E eu sou assim mesmo Eu olho para Jesus Olho para o amor dele Misericórdia dele E quando eu me deparo com situações E eu olho para o que Jesus já fez na minha vida O quanto ele é real O quanto ele é vivo, verdadeiro, justo, santo, perfeito E quando eu tiro os olhos de Jesus E eu começo a olhar a minha volta Eu começo a olhar a família, os irmãos, os amigos, as pessoas chegadas E que não dão essa devida importância para Jesus Eu fico triste Mas eu me alegro também quando eu posso falar de Jesus para alguém E esse alguém receber Eu me alegro Porque eu sei o quanto Jesus nos ama Eu tenho tido muitas experiências com ele Então assim eu me alegro muito E eu fico triste quando as pessoas não dão essa devida importância E quando eu começo a orar pela minha família, os meus irmãos Meus irmãos de sangue Eu vejo o quanto as pessoas estão afastadas de Jesus Eu fico triste Mas eu não estou aqui para falar das minhas tristezas Mas sim da minha alegria Em ter Jesus como meu Senhor e meu Salvador Aquele que está pronto a nos perdoar A nos purificar Mas o mundo está assim Mas nós que estamos em Cristo podemos fazer a diferença A nossa volta E mesmo assim muitas vezes nós estando em Cristo Nós temos dificuldades Em passar o amor, a verdade de Jesus para as pessoas Porque muitas vezes nós estamos presos ao nosso egoísmo Mas Jesus é aquele que nos liberta Nos liberta de tudo Até mesmo do egoísmo E nessa manhã eu quero falar um pouquinho E convidar você a estar atento A palavra de Deus Que é uma palavra que está em 1 João 2 A partir do versículo 18 18 ao 29 Que nos fala dos anticristos Nos fala assim Filhinhos É já a última hora E como ouviste que vem o anticristo Também agora muitos se tem feito anticristos Por onde conhecemos que é já a última hora Saíram de nós Saíram de nós Mas não eram de nós Porque se fossem de nós Ficariam conosco Mas isto é para que se manifeste Se manifestasse Que não são todos de nós E vós tendes a unção do Santo E sabeis tudo Não vós escrevi porque não soubesses a verdade Mas porque a sabeis E porque nenhuma mentira vem da verdade Quem é o mentiroso Senão aquele que nega Que Jesus é o Cristo É o anticristo Esse mesmo que nega o Pai e o Filho Qualquer que nega o Filho Também não tem o Pai E qualquer que confessa o Filho Tem também o Pai Porquanto o que desde o princípio ouvisteis Permaneça em vós Sem vós permanecer O que desde o princípio ouvisteis Também permanecereis no Filho e no Pai E esta é a promessa Que Ele nos fez a vida eterna Estas coisas vós escrevi Acerca dos que vós enganam E a unção que vós recebeste Dele fica em vós E não tendes necessidade De que alguém vós ensine Mas como a sua unção Vós ensina todas as coisas E é verdadeira e não é mentira Como ela vós ensinou Assim nele permanecereis E agora filhinhos Permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E não sejamos confundidos Por ele e na sua vinda Se sabeis que ele é justo Sabeis que todo aquele Que pratica a justiça É nascido dele Glória a Deus E esta é a promessa Que Ele nos fez a vida eterna Eterna O Senhor nos chama E nos faz esse convite A permanecer nele Para que Permaneçamos até o fim Porque aquele que permanecer Até o fim será salvo Porque esta é a promessa Que nos fez a vida eterna Você que já nasceu de novo Você tem a promessa Você tem a promessa da vida eterna Então se alegre Alegre por esta promessa Isso é real Quantos já receberam essa promessa Mas se esquecem De se alegrar na promessa Maior promessa Maior herança Que o Pai nos deixou A salvação em Cristo Jesus E ficam Buscando tantas coisas Para preencher Uma necessidade Que há lá no interior E essa necessidade E a presença Esta unção Que nos fala Nesta palavra A unção de Deus Na nossa vida Para que Nesta unção Nós venhamos a caminhar Na graça No conhecimento Do nosso Deus Então você Que nesse dia Tem olhado Para o gigante Tem olhado para os obstáculos Que está a sua frente E tem se entristecido É normal muitas vezes Mas nós não podemos Permanecer com a tristeza No nosso coração Mas nós podemos Nesse dia Nos achegar Aquele que nos amou E nos chamou A esta salvação Aleluia E eu quero Nesta manhã Deixar um versículo Que está em 2 Tessalonicenses 2 3 Que nos diz Não deixem Que ninguém Os engane De modo algum Nós que temos A unção Do Senhor O Senhor Nos dê essa unção Para conhecermos A palavra Dele O amor Dele A presença Dele na nossa vida Para que nem ninguém Nem nada Nos engane E isso Nós podemos ter Na comunhão Com o Pai Através do Seu Espírito Santo Através da sua palavra Que é viva E verdadeira E que nela Não há engano Aleluia Mas o anticristo É aquele Que tenta Enganar Quem é mesmo O anticristo? O texto Que lemos explica Que se trata De todo aquele Que rejeita Jesus Como Cristo Ou Em outras palavras Como o Filho de Deus De fato Não é um só São muitos Nos fala No versículo 18 E eles Continuam ativos Em nossos dias Segundo Paulo O cristão Luta contra As forças espirituais Do mal Nos fala Efésios 6 12 Por trás disso Tudo está O próprio Satanás Que inspira Os que se opõem A Cristo Assim Qualquer Que tentar Resolver Os problemas Da maldade Humana Substituindo Jesus Cristo Por alguém Outro Ou mesmo Por um Sistema Por mais lindo Que seja Age como Anticristo O versículo Em destaque Hoje foi dirigido Aos cristãos De Tessalônica Que estavam Com dificuldades Para aceitar A mensagem De que Cristo voltará Cristo voltará Paulo Então escreve-lhes Nesta carta Que não deveriam Deixar Se enganar O próprio Jesus também Disse aos seus discípulos Que precisariam Vigiar Porque Muitos Viriam Em seu nome Como prodígios E sinais Tentando Enganar A muitos Nos fala Mateus 24 5 O apóstolo Pedro também Escreveu Em sua primeira Carta Que o cristão Deve ser Vigilante Pois o adversário Está andando Ao seu redor Rungindo Como um leão Nos fala 1 Pedro 5 8 Advertências Não faltam Esse Espírito Do anticristo Invade A vida De muitos Para afastar-os De Jesus Tanto Para que os Rejeitem De atemão Como para que O abandonem Entre estes Muitos Se desapontam Com líderes E movimentos Cristãos E deixam De seguir O caminho Da fé Cristã No entanto Tudo o que quer Impedir você De seguir A Jesus É o Espírito Do anticristo E uma De suas Táticas É desviar Nossa Atenção de Jesus Para a gente Esses temas Que mesmo Sendo cristãos Sempre tem Imperfeições E podem Decepcionar 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 Mesmo quando As dúvidas Aparecem E as dificuldades Se amontoarem Permaneça Na verdade Jesus Cristo É o Senhor Só Ele pode Destruir O Espírito Do anticristo Deixe o Espírito De Deus Dominar Sua vida E nenhum anticristo Encontrará Espaço Nela Esse é o convite Do Senhor Senhor Jesus Cristo É o Senhor Só Ele pode Destruir O Espírito Do anticristo Ao estarmos Sujeito A Cristo Ele Desfaz Tudo Que É engano Em nossa Vida Ele Está pronto Para nos ajudar Mas É para Aqueles que Se sujeitarem A Ele A palavra Do Senhor Nos chama Sujeitai-vos Pois a Deus E resisti O diabo Ele fugirá Muitos Eles não têm Recebido Essa liberdade No Senhor Porque Tem O Espírito Do anticristo Ainda tem Dominado Suas vidas Mas O Senhor Nos ama E nos chama A estarmos Sujeitos Ao Senhor Jesus Porque É Ele Quem peleja As nossas causas É Ele Que nos faz Mais Do que vencedores O Espírito Do anticristo Ele invade A nossa vida O nosso coração O Senhor Jesus Ele respeita O nosso querer Nós Precisamos Querer Estar Em contato Com Ele Estarmos Em intimidade Na sua palavra Na comunhão Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo De Deus O Senhor Ele sempre tem Uma tarefa Para nós E nesse dia A nossa tarefa É buscar mais ao Senhor A cada dia Nós precisamos Buscar mais Nos sujeitar E se você não tem Vencido algo Na sua vida Saiba que É o Espírito Do anticristo Lutando Com as suas Forças espirituais Mas Nós temos Uma receita E essa não falha Sujeitai-vos Pois a Deus E resisti O diabo Ele fugirá de vós E muitas vezes Nós não Vencemos Porque a nossa carne Ela não quer Estar sujeita A Cristo Nós queremos Agir Segundo aquilo Que vimos Que achamos E que queremos Fazer Há tantas injustiças E quando nós Queremos fazer justiça Eu falo Para mim mesmo Quando nós Queremos fazer justiça Com aqueles Que são injustos Com nós Nós estamos Nos sujeitando Ao Espírito Do anticristo Aleluia E por isso Tantos cristãos Derrotados Tantos cristãos Não tendo Visão espiritual Audição espiritual Ouvindo a voz De Deus Porque Fecham o seu coração E seus ouvidos Para ouvir Mas nesse dia O Senhor nos convida E eu te convido Nessa manhã A estarmos orando Eu quero te dizer Que o Senhor Nos chama a fazer O possível E o impossível Ele vai fazer E o possível A você está Entregando Essa sua situação A essa causa Isso que tem Caminhado com você Há tantos anos Você já se tornou Um filho amado Você já é Alguém escolhido A salvação Mas nesse dia O Senhor Ele contempla O meu e o teu coração E nós podemos pedir Nessa manhã O Senhor Um coração a quebrantar De contrito Porque esse Ele não despreza Programa Manhã com Deus Vamos falar com Deus Momento de oração Com a irmã Margarete Aleluia Glória a Deus Querido amado Deus e Pai O nome do teu filho amado Jesus Cristo É que nós nos achegamos A ti, ó Pai Para te pedir Nesse dia Perdão Pedir a tua misericórdia Pedir, ó Pai Que o sangue De Jesus Cristo Venha nos purificar Nos santificar Para chegarmos A tua presença Santa e gloriosa E por amor Ao teu filho amado Jesus Cristo Papai Concede A salvação Nesse dia A libertação A cura Todos aqueles Que se achegam A ti, ó Pai Nesse dia E que reconhece Aleluia A sua falta E reconhece Que precisam De um coração a quebrantado E contrito Concede, Papai Concede a cura Nesse dia Concede a libertação Esta vida, Senhor Que nesse dia Se achega a ti E diz, Senhor Eu quero entregar A minha vida a ti Eu estou cansado De dirigir A minha própria vida E que diz, Senhor Jesus Entra no meu coração Que te convida A entrar, Jesus No coração Escreve seu nome No livro da vida E concede A alegria De ser um salvo Você que nesse dia Está dizendo Senhor Jesus Entra no meu coração Perdoa Purifica Santifica-me Com o teu sangue Me ajuda A ser fiel A ti Me ajuda A entregar Toda a minha vida Aos teus cuidados Porque tu cuidas, Senhor Daqueles Que se colocam Aos teus cuidados Cuida de nós Nesse dia, Papai Nos concedendo A vitória Nos concedendo Uma vida, sim De estarmos Na tua presença Vigiando E orando Em todo o tempo Em todo o lugar Para não pecarmos Contra ti, ó Pai Nos ajuda E fica conosco Guarda A nossa família Guarda o nosso lar Senhor Guarda essa rádio A vida de cada ouvinte A cada família, Senhor Representada Nós te louvamos Porque até aqui, ó Pai O teu amor A tua misericórdia Tem sido Conosco E fica Conosco, Senhor Esse é o nosso Convite Seu centro Do nosso coração Seu centro Da nossa vida Eu quero estar Colocando também O culto De hoje à noite O culto Do departamento Do círculo de oração E eu convido Você Convido você Convido você A estar conosco Aqui na Assembleia de Deus No Rio Bonito Vamos estar lá Louvando e adorando a Deus Aquele que é digno De toda a honra E toda a glória Você Você Está convidado Esteja conosco E eu quero desejar O final de semana Na benção Na graça No amor Na misericórdia Do nosso Deus Tenham todos Um dia Na graça E na paz Do Senhor Porque essa Nos basta O Senhor Diz que a graça E a paz Dele nos basta Então escolha Nesse dia Precisamos lançar Toda a nossa ansiedade Aos cuidados Do Senhor Porque Ele tem Cuidado de nós Muito obrigada Senhor Graças a Deus Programa Amanhã com Deus Melodia Você e eu Um caso de amor Graças a Deus Eu vou pegar a carona E nesse dia Eu quero te oferecer A próxima canção Estamos rindo Para que você entenda Às vezes pegamos Alguns vícios Né? E falamos Repetimos algumas palavras Eu tenho trabalhado Com a irmã Margarete Né? Mas acontecem Eu não posso condená-la Por muitas das vezes Usar alguns chavões Né? De oração Eu creio que você entende também Irmã Margarete É uma pessoa muito simples Ela tem certeza absoluta Que ela não Não vai ficar chateada De eu ter falado isso no ar Nós vamos ouvir a próxima canção Grandiosa és tu Com Noemi Nonato E logo mais 21h30 Mãe Margarete O que que acontece aqui na melodia? O reprise desse programa Amém Amém Manda um beijo pra galera Um beijo a todos Um Final de semana A graça e a paz do Senhor E te convidamos Segunda-feira né? Se o Senhor nos permitir Estaremos aqui novamente Ó gente Pra você que está conosco No TV online Outro dia uma pessoa disse Meu Deus Margarete Com a pele fica lisinha Hoje realmente está lisa Porque ó A alegria do Espírito Santo E o calor O calor que está aqui dentro É uma coisa fenomenal Tá? Se Deus tocar no teu coração E você quiser Nos presentear com um ar condicionado Split Nós aceitamos né? Amém Assim a gente já coloca no estúdio novo Que vai sair né? Amém Tá bom? Graças a Deus Vamos de música Noemi Nonato canta Grandioso És Tu Melodia você e eu Um caso de? Amor Nesse dia Senhor meu Deus Vamos cantar O mundo é um maravilhado Escantar Claro a pensar Nas obras de tuas mãos Estrelas mundos e trovões Rolando Rolando A proclamar Teu nome na amplidão Vamos cantar Todo mundo bonito Vai lá Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu De novo vamos cantar Então minha alma Canta-te Senhor Melodia Web Rádio Eu sou a rádio na internet Gente olha Você está comigo na TV online Eu quero te convidar A migrar para o site da Melodia www.melodiawebradio.com E nós desfazemos nesse momento A transmissão no TV online E dentro de instantes O vídeo Do programa de hoje Até que nesse ponto Estará disponível no site da Melodia Em vídeos antigos Como é que eu faço para ver isso? Você pode ver a qualquer momento Dentro das 24 horas do dia Você pode ir no menu do site Em vídeos antigos E está ali O último programa que a gente mandou Para a rede mundial Em vídeo E 21h30 Logo mais Esse programa estará Para você Reprisando em áudio Valeu? Grande beijo E o beijo Um beijo Um beijo de novo que não saiu E o beijo do Rubão Para você do TV online Tchau E um ótimo final de semana Mude para o site Tem muita coisa bacana pela frente ainda O programa está Temos ainda uns Mais uma meia hora de programa Aproximadamente E que você seja abençoado Valeu? Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui no TV online Tchau 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 Tchau